Se liga, o papo de bola chegou, se liga, o papo de bola chegou, para animar a festa. Salve, salve, produção! Fala, rapaziada, fala, galera ligada no canal Papo de Bola, esse papo bacana de futebol. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Ou deixando aquele abraço aí para Maria José, que gosta da nossa musiquinha. Deixando um abraço também para o Paulo Louques, comandante da Juventus São Francisco, que ganhou do Borussia. A gente vai falar mais para frente sobre esse jogo na Copa Sintro. Um abraço também para o Léo, Léo L7. Alô, galera de Humaitá, que curte o nosso canal. Galera de Valadares também, que curte o nosso canal Papo de Bola. Todo mundo curtindo e, lógico, gosta muito da musiquinha. Léo é o seguinte, hoje o nosso Papo de Bola, falando o seguinte, já já clássico quente no Maracanã pela Libertadores, Flamengo e Internacional. Detalhe, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique é o ataque do Flamengo. De Arrascaeta vai arrumar ali o meio de campo, vai armar a equipe. Sobrou para quem sair do time, o Gerson, que vem jogando muito. Mas aí eu falo para a galera do Mengão o seguinte, o Gerson está no banco, mas tinha aquela dúvida. Se o De Arrascaeta ia jogar, ele que estava com a virose. E também o Gabigol que falou, que sentiu a coxa. Vamos ver, o Flamengo pode ter duas alterações ainda no primeiro tempo. Vamos ver o que ele está esperando o Jorge Jesus. Por isso que eu acho que ele preservou o Gerson no banco. Mas vai ser um jogão, hein? Um jogão imperdível. Flamengo e Internacional. Edenilson também quer na dúvida no Inter. Vai para o jogo, Guerreiro, enfrentando o Flamengo aí, quase decisivo de Libertadores. Tudo para ser um grande jogo esse Flamengo e Internacional. Vamos falar um pouquinho agora da Copa Sintro. Domingo aconteceu o jogo lá no campo do SESC Senat. Alô, Emanuel? Aquele abraço, um dos grandes organizadores da competição. E também lá do SESC Senat. Rolou lá no campo do SESC Senat. Jogão de bola. Juventus e Ação São Francisco, quatro. Borussia Tuzmil, um. Parecia até o Flamengo, Juventus e Ação São Francisco contra o Vasco, hein? Os gols aí marcados pelo Taíque, né? Marcou dois gols, foi o artilheiro da partida. O Kennedy também deixou dele. E o Matheus, pequeno aprendiz, fez um gol. E o Léo L7. Alô, L7, que é um abraço para você, do Borussia Tuzmil, fez o gol de honra. Quatro para Juventus e Ação São Francisco, um para o Borussia Tuzmil. Agora eu vou falar do Galinho. Galinho no Sub-20, campeonato mineiro no Sub-20. Vai começar o mata-mata, hein? Galinho perdeu para o Betis de 2x0. Perdeu na hora que podia perder. E agora a chapa é quente. Alô, Wesley Assis, treinador do Tupi Futebol Clube no Sub-20. Quero abraço para você e boa sorte, meu querido. Olha, o Tupi vai jogar com o Coimbra. Primeiro jogo lá no centro de treinamento do Coimbra, produção. Lá, o couro vai comer. Mas a equipe está bem preparada aí pelo Wesley Assis. O segundo jogo, estádio municipal no outro sábado. Vamos lá, torcida Carijó, apoiar o Galinho no Sub-20, que está fazendo bonito. Aí a equipe do professor Wesley Assis, tem o Patrick, tem o Cleitinho, tem o David no gol. Um abraço para todo mundo aí. Boa sorte para a galera Carijó. Recadinho para você que curte o nosso canal. De segunda a sexta-feira tem o quê? Comentarista do Zap na Rádio 96 FM de Muriaé. Você não pode perder primeira edição às sete e meia com o Black. E a segunda edição às dezoito horas com o nosso amigo Michael Pérez, está certo? Primeira edição do comentarista do Zap, sete e meia. Segunda edição às dezoito horas na Rádio 96 FM de Muriaé. Olha meus amigos e olha minha amiga, vai ser o seguinte, inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notificações. E não é só notificação que você recebe. Você recebe isso aqui também, se liga. O Papo de Bola chegou. Alô, Pai da Vitória, um abraço para você, hein? Vai ficando mais um programa, mais um canal Papo de Bola. Esse papo bacana de futebol. Valeu, galera!